De 18 a 22 de novembro de 2013, a Casa da Cultura Professor João Silveira realiza a primeira Semana Municipal da Cultura, que tem como objetivo promover a interação entre a cultura literária dos autores de Itapecuru Mirim e de outros municípios. A primeira Semana Municipal da Cultura acontece aqui em Itapecuru Mirim, de 18 a 22 de novembro. E você é o nosso convidado especial. Ao tempo em que se faz isso, mostrará a produção desses escritores e a relação da literatura com outras linguagens artísticas, arte visual, música, dança, teatro, cinema, somando com a riqueza das expressões da cultura afro-brasileira e indígena. A coordenadora da Casa da Cultura, Jusceis Santana, nos fala da importância desse evento. O objetivo dessa semana é a interação da classe, das linguagens culturais de nosso município e nós valorizarmos os talentos da terra, mostrarmos o trabalho que a Prefeitura está desenvolvendo em prol da cultura, fomentando em todos os segmentos o incentivo à cultura de Itapecuru. Como surgiu a ideia de promover a Semana da Cultura? Bom, ano passado foi até muito criticado que não houve esse trabalho de mostrar o que foi feito durante o ano em prol da cultura. E este ano nós tínhamos essa ideia, já tínhamos conversado com o nosso prefeito, que é um grande incentivador da cultura, como educador, como professor, e víamos montando esse trabalho, montando as peças desse trabalho. E a Casa da Cultura trabalhou durante o ano todinho em oficinas, em programas de formação e difusão da cultura, que em diversas linguagens, tipo teatro, nós tivemos várias oficinas, o curso durante o ano todo de oficina de formação de atores, de pintura, desenho, pintura em tela, nós tivemos pintura em figurino. E nós vamos, essa Semana da Cultura é a culminância desse nosso programa de formação cultural de Itapecuru. E a programação? Bom, a programação está bem recheada. Nós temos aqui, iniciando no dia 18, a abertura com o doutor Josemar Lima, que ele vem falar sobre as características da nossa cultura. E logo no primeiro dia nós já vamos ter uma peça teatral da nossa oficina, que é a Companhia e Arte, do Alisson Hilsford. Então nós já vamos ter no primeiro dia, nós teremos mostra de literatura também local, de Anajatuba e Cantanede, que já está confirmado para estar aqui, esses dois municípios também. E nós teremos também livros históricos para expor, histórico, porque a nossa cidade, ela tem um patrimônio histórico muito grande, é uma cidade histórica, é uma das mais antigas do Maranhão. Então tem uma história belíssima para a gente mostrar. E nós estamos notando, William, que a sociedade, os estudantes, eles estão ansiosos em busca dessa cultura. E a Casa da Cultura está fazendo esse trabalho com o apoio completo do nosso prefeito, do nosso secretário de cultura, que é muito focado nessa área. E assim, dentro do recheio que estou falando, nós vamos ter também lançamento de livro, do livro da Arlete Nogueira. Nós vamos ter um grande show também do Mano Borges, que vai cantar as músicas de João do Vale, na terça-feira, dia 19. O artista plástico, professor Beto Diniz, diz que está satisfeito com o trabalho dos seus alunos, e fala da Semana Municipal da Cultura. Além de, é claro, de ser algo de bastante relevância para o município, um evento de grandiosidade, é uma realização pessoal para mim, enquanto professor, enquanto artista plástico, devido ao processo de poder ter essa oportunidade de difundir as artes visuais aqui em Itapeco do Mirim, e perceber que eu não estou, vamos dizer assim, eu e alguns colegas que são artistas, que nós não estamos sozinhos na nossa terra. Nós temos dezenas e dezenas de talentos que estão sendo descobertos aqui e, de certo modo, eles vão se destacar brevemente também no nosso município, levando as artes plásticas da nossa terra para todo o Maranhão. Agora, como você vê o interesse dos jovens nesse trabalho? O interesse deles é fascinante. Eles vêm para cá sempre motivados, sempre alegres, e, na medida do possível, quando a gente não está aqui presente, mas eles conduzem o trabalho, muitos deles já são até instrutores e conseguem receber os novos alunos de forma bastante eficaz e conseguem difundir também o trabalho. O aluno Anderson Carlos diz que está gostando muito e que já aprendeu bastante. Ele aproveita e faz um convite para todos os jovens. Descubriu um talento que eu tenho, que eu vou utilizar muito bem e eu fico muito grato pela Casa da Cultura. Qual o recado que você deixa para os jovens que ainda não participaram? Que participem, que um talento desse não pode ficar de fora. Quer fazer o convite para eles? Vou, que venham para a Casa da Cultura, né, para poder participar, que temos um belo professor, Beto Diniz, que está sempre, aqui a Casa da Cultura, sempre de portas abertas para vocês. A Semana Municipal da Cultura propiciará ao público itapecuruense a oportunidade de conhecer de perto muitos talentos da terra, ocasião que será também apresentado o resultado do primeiro ano do Programa de Formação e Difusão Cultural da Casa da Cultura, professor João Silveira. O evento será aberto a todos, gratuitamente, no período de 18 a 22 de novembro de 2013 e contará com várias atrações. Um ano Further de едos sobre os Reis ... ... ... ... ...